e fala meus amigos DJs bom a dica de hoje é no virtual DJ é eu vou mostrar aqui para vocês aqui a tela né sem mais delongas antes de começar a dica eu vou pedir para você que acompanha o meu canal já chegamos é a marca hoje os 30 mil inscritos no momento que eu tô gravando esse vídeo né eu ver lá chegou as 30 mil inscritos então vamos fazer esse canal crescer mais um pouco aí manda para outros grupos DJs seus amigos DJs e vamos que vamos para mais uma dica sem delongas bom vamos supor que você quer uma cliente alguma coisa assim mandar a lista de músicas tá que você uma playlist uma uma lista né que você vai fazer você vai clicar direito do mouse e exportar tá vendo aqui ó botãozinho exportar é você vai clicar e vai ter algumas opções tá você pode criar uma playlist você pode mandar os arquivos junto com a playlist para fazer várias coisas mas aqui eu só quero minhas texto tá e aqui ele vai estar em HTML tá eu recomendo que você coloque em texto mesmo tx tá então é formato tx fica mais fácil você vai dar ok tá e ele vai criar ele vai mostrar onde você quer deixar esse esse essa playlist né esse esse texto esse bloco de notas e você vai salvar onde você quiser eu vou salvar na área de trabalho mesmo para ajudar a gente aqui explicar tá ele converte rapidinho né então não demora nada ele vai criar um arquivo é de bloco de notas né então basta você ter o bloco de notas no seu índice a maioria do Windows tem e aqui você vai dar dois cliques você vai ver todas as músicas da playlist tá em formato de arquivo tá em formato de arquivo tá tá vendo aqui inclusive algumas alguns dados técnicos tá ele mostra aqui ó o bpm ele mostra quantas estrelas tem tá vendo a data de inicial que você adquiriu ela né alguma coisa assim então vai te dar todas as informações além do nome da música tá e separado a por é em separação de linha né cada linha que é uma música tá vendo tô aqui ó você pode ver ver que tá tudo aqui ó toda playlist ali tá em nomezinho então por exemplo você quiser mandar para o seu cliente lá as músicas a qual o nome das músicas que que você tem de música e tal você já tem aqui aqui ó tá vendo é aqui a classificação se quiser tirar isso não precisa disso aqui né é só mesmo a questão ali da da coisa mas é aqui tem né o é tudo separadinho tá vendo o nome de arquivo eu uso o título provavelmente pode aparecer o título aqui tá então tudo que eu tô vendo aqui é lógico que não aparece tudo né porque tá minimizado mas se você for ver que coisa grande vai tá mais vai tá tamanho grande mesmo então aqui se você for ver se eu tô filmando minha tela tô é aqui então eu vou ter todos as músicas separadas por linha cada música da linha aqui é uma música tá vendo então aí eu posso mandar para o meu cliente copiar isso aqui e jogar no whatsapp web por exemplo né todas as músicas aqui ó tá vendo jogar para ela pode ser ah eu tenho essa playlist aqui vê se essa playlist tá correta sua playlist por exemplo aqui eu vou dar um exemplo para você entender ó por exemplo eu tenho uma playlist aqui o que é do cliente agora do evento dele eu posso posso mandar para ele né deixa eu mostrar aqui para vocês ó pedidos né aí eu tenho que o evento de hoje eu tenho aqui ó a música de entrada e tal então posso mandar para ele a playlist por exemplo aqui tem algumas músicas tá vendo posso mandar essa playlist para ele para ele dar uma olhada em formato de texto não precisa mandar as músicas só os nomes delas né ele vai conferir falar essa playlist mesmo tá certíssimo ou então ah eu quero saber eu quero a lista das músicas que eu tô que você tocou no meu no minha festa eu quero o nome das músicas aí você consegue mandar para ele só o nome você não precisa mandar as músicas você vem aqui ó mas onde que eu acho isso Flavinho você vem aqui ó listas e aqui produções playlist está original perdão histórico aí você vê o dia e o ano né de acordo com o ano e o dia que o dois 24 fica na cara né o ano que você tá tocando então aqui é o ano que eu tô tocando então por exemplo no dia vamos achar aqui dia 20 vamos ver dia 21 aqui ó dia 20 ó essa foi para isso que eu toquei no dia dia 20 então se eu quiser mandar para mandar aqui ó eu venho clico no dia do mouse exportar em texto vou colocar aqui em texto mesmo normal ttx né e ó escolho o local aquele vai mandar para onde ele tá mas eu não quero ali eu quero na área de trabalho então vou colocar aqui ó ele vai criar o texto e olha que legal nós temos aqui duas listas de músicas ó aqui a música usa o evento que eu toquei se você precisar de uma lista mais precisa mais precisa tá deixa eu apagar aqui que eu não vou precisar disso né se você precisar de uma playlist mais precisa você tem que ir em documentos deixa eu abrir uma pasta aqui documentos tá você vai em documentos você vai aqui ó documentos tá você vai virtual DJ aqui tem que tomar cuidado com o que você for alterar tá é aí você vai em history e aqui ó entrei que list tá e aqui ó você tem tudo que você já tocou você vai no dia você vai procurar o dia aqui por exemplo eu vou no dia 20 21 por exemplo né né essa foi a lista é o que aqui é mais completo tá nessa aqui nesse quesito aqui eu tenho a data e a hora de tudo que eu toquei eu seleciono aqui então cuidado para alterar essa lista você não perder ela né aquela importante ó aqui ó eu já fiz um vídeo sobre isso mas eu tô reforçando aí eu venho aqui ó coloca aqui ó as músicas esse aqui eu toquei de noite contigo em casa tá aqui ó é é a lista de músicas ó que eu toquei aqui tá vendo então eu pego aqui as da a data e a hora tá vendo seleciono copio e cola onde eu quiser lembrando que sim meu repertório como vocês viram eu guardei dois dois mil e vinte e quatro na verdade guardava desde 2014 mas eu não fazer backup então eu perdi uma playlist aí tá só para deixar claro desde dois mil e quatorze que eu mantenho isso que desde dois mil e dezessete agora aí dormi muito tarde formatar notebook tal galera então é isso tá é não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal ativar o sininho notificação que é muito importante para mim tá e até o próximo vídeo tá se inscreva no canal e não deixe de escrever tamo junto galera fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando tá maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimento de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui